Calma mano, vai ver se tudo isso aqui Ele agora foi focoado mano, o que tu tá sabendo ninho? Nossa! Ai o Paulo tá porque ele tá aqui no mata-vigo hein Matei o formiga Ó o meia-sete tá de boca pra jogar agora aqui, velho O que eles fizeram? O que é isso? Não tá nem no rank e os cara tá focando em mim cara Ó o meia-sete tá bom pra jogar velho Mas o meia-sete só tem boot-system, não tem nem mais Calma aí, vou fazer um vídeo matando o formiga Tchau 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 Tchau